Se eu disser pra você que nessa carta aqui, pequenininha, fininha, carta normal, nessa carta tem 6 coleções completas, você acreditaria? Nem eu tô acreditando muito certo, ao certo. Vamos conferir? Então, solta a vinheta e bora ver se isso é verdade, né? Bora pro vídeo! Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje, então, nesse envelope eu vou abrir ele e vou completar 6 coleções. 6 coleções! Será que eu completo realmente 6 coleções? Esse cara é fera demais que me mandou, rapaz. Fera demais. Tomar cuidado pra que não rasgue o envelope. Vamos lá, vamos abrindo devagarzinho. E se você curte coleções de álbuns e figurinhas, você está no canal certo, cara. Então vai lá e se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos e liga o sininho de notificações aí pra receber notificações de novos vídeos. Não tem mais nada do meu amigo Ricardo, esse daqui. Ricardo Taketako. Yakuyihahu! É um japonês, na verdade. Não lembro o nome dele. Bom, ó, vamos lá. Tem poucas figurinhas aqui, mas como, Léo? Como você tem 6 coleções aqui? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Bom, vamos lá. Chegou, então. Eu vou explicar o que que acontece, cara. Eu tenho algumas coleções em aberto. Eu acho que todo mundo, todo bom colecionador tem algumas coleções abertas. E aí, eu precisava de umas figurinhas do Copa América. Eu até postei lá no Facebook. E aí, esse amigo meu disse que tinha. Aí eu já aproveitei e passei umas outras coleções pra ele e o cara falou que tinha também. Então, vamos só conferir pra ver se realmente veio tudo certo. Ó, essa primeira figurinha aqui é da Copa das Confederações de 2013. E tá aqui, ó. Minha coleção da Copa das Confederações de 2013. Todas as figurinhas, menos... Aqui, ó. Falta a 156. Figurinha 156 da Copa das Confederações. Vamos conferir aqui no meio do lote aqui. Se realmente não temos ela. Ó lá. 158, 157. E realmente falta a 156 aqui em cima, ó. Aqui em cima falta a 156. Será que é esse? Será que é o Juan Mata? É ele mesmo, garoto. Então, coleção completa do Copa das Confederações. Mais uma coleção para o Léo Figurinheiro aí, hein. Ó, top demais, hein. Não fiz nenhum vídeo das Copas das Confederações, né. Tem o álbum. Tem o álbum colado e tem o álbum sem colar. Aqui, ó. Sem colar completinho. Então, álbum completo da Copa das Confederações. Muito obrigado, Ricardo. Já posso mudar isso daqui, ó. Risca. E manda aqui, ó. Confederações. Conf 2013. Completo. Já era. Bota aqui. Depois a gente vai guardar bonitão lá. Então, completinho. Primeira coleção. Segunda coleção aqui, ó. Davi Silva. Davi Silva. Essa é a coleção da Topps. É da... Da Champions. Da Champions. Então, vamos lá. Champions. Tá aqui, ó. Coleção da Champions. Todas as figurinhas. Menos a... Vamos ver aqui. Aqui tem um papelzinho a cola. Aqui. Menos a 578. Eu já tô vendo aqui. Tá a minha colinha. Ficou faltando tudo isso. Fui conseguindo com os amigos aí. Troquei, troquei. Ó, faltava 70. É a 578. É a que falta, então. 578. Será que é esse cara aqui? Será que é o Davi Silva? 578. Davi Silva. É ele mesmo. Ele mesmo. Vamos ver onde tá o 578 aqui. Vamos conferir, né? Está tudo ok mesmo. Esse é ele que tá faltando. 5... Ah, é aqui, ó. Tá nesse bolo aqui, ó. Então, 561. 573. 74. 75. 76. 77. Cadê a 78? Tá aqui. Ah, moleque. Mais uma coleção completa. É a segunda coleção que a gente completa hoje, hein. Top demais. Ricardão, você é fera mesmo, hein. Cara é fera. Vou marcar aqui, ó. Completo agora. Completo sem colar. E eu tenho o álbum dele também. Sensacional. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Enfriu a água. Aí já era. Então, mais uma coleção completa. É a segunda da noite aí, hein. Segunda do dia, né? Na verdade. Estou gravando à noite, mas é de dia que vocês estão assistindo. Ou à noite também. Bom, mais uma figurinha, ó. Só uma aqui, ó. Essa é do Rumo à Rússia. Brasil Rumo à Rússia. Que é essa daqui, ó. Esta coleção. Essa coleção. Aqui, ó. Só falta o número 50, ó. Só falta o número 50. E o 50 é as assinaturas, né. Então, vamos puxar aqui, ó. Puxar pra fora as páginas. E puxar pra fora as assinaturas. Pra gente conferir mesmo se falta só isso. Difícil de tirar aqui, hein. Vamos lá. Tiramos as... Essas figurinhas, elas vão de 3 em 3. Ó, 105, 108. Então, vamos lá pra frente. Ó, 147. Depois da 147, é a 150. Mas aqui pula pra 153. Então, essa é a 150. Ah, moleque. Show de bola. E mais uma coleção completa, cara. Graças a meu amigo aí. Ricardo Chikarikateka. O japonês, ó. Deve ser japonês, né. O nome é... Eu não sei. Não vou saber falar o nome dele agora. Ricardo Chikarikateka. O cara é fera também. Tem tudo, cara. Tem de tudo. Vou deixar aqui, então, ó. Vou deixar aqui. 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 Riscar. E marcar completo. Pra depois guardar bonitinho, ó. Então, completo. Mais uma coleção completa. Graças ao Ricardo, hein. Show de bola. Três coleções completas. Falta mais três pra completar seis, né. Temos aqui. Copa América. Vamos lá. Vou pegar os meus Copas Américas aqui, ó. Aqui tem três coleções dos Copas Américas. Preciso de espaço agora, hein. Espaço. Três coleções do Copa América. Tem o lote três. Esse é o lote dois. E esse é o lote um. Lote um aqui embaixo, ó. Então, são três lotes. Tem as faltantes aqui, ó. Faltante do lote três. As faltantes do lote um. E as faltantes do lote dois. Então, vamos lá. Vamos vendo as figurinhas. E eu já vou riscando aqui se completar de fato. Bom, vou virar aqui. Número dezenove. Lote um, dois e três. Número dezenove. Não falta pro um. Falta pro dois. Então, risquei aqui. Deixa eu tirar. Senão, eu vou riscar a figurinha de baixo, né. Beleza. Lote um. Lote dois. E o lote três. Dezenove vem pra cá, então. Mais uma dezenove. Que é pro lote três. Vai pra lá. Número cinquenta. Lote dois. Mais uma do lote três. Mais uma cinquenta. Mas agora do lote três. Aí aqui temos um oito um. Um oito um falta pros três. Então, uma. Tem outra aqui. E tem outra aqui. Então, um oito um vai pros três, cara. E aí eu já completo aqui o lote um. Lote um já era, completo. Lote dois risca e lote dois risca. Falta duas figurinhas pra cada. 226. 226. 226. São duas. Risca aqui e risca aqui. E a 273. São duas também. Sensacional. Mandou certinho, cara. De parabéns. Dá gosto de comprar com o Ricardo, cara. O cara é fera mesmo. Sempre comprei com ele. Nunca tive problema, cara. Problema nenhum. Tá aqui asfaltando só. A lista que eu passei pra ele do Copa América 2015. Então, são agora três lotes do Copa América aí que eu tenho completinho, cara. Completinho. Demorou um pouquinho pra completar eles, mas consegui. Então, é isso, galera. São exatamente seis lotes completos em apenas uma cartinha, cara. Uma cartinha. Completei todas essas coleções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu mais esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, hein. Se inscreva no canal. Dê o seu joinha. Compartilhe. Liga o sininho de notificações. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui.